E você que acompanha o nosso programa sabe que a gente conversa sempre sobre os assuntos do nosso cotidiano à luz da espiritualidade ecumênica. Isso significa abordarmos os temas procurando ver além, inclusive, deles próprios. Quando a gente fala, por exemplo, sobre saúde, a gente não está falando só sobre a recuperação do nosso corpo. Estamos também falando sobre autoestima, sobre valorização, sobre cuidarmos de um recurso que é inestimável, a vida humana. E é o que nós vamos conversar hoje aqui no Vida Plena. Nós vamos falar sobre a reconstrução mamária, uma questão que envolve autoestima e qualidade de vida no tratamento contra o câncer de mama. Muitas vezes, depois, inclusive, da realização de uma mastectomia devido ao tratamento de câncer de mama, muitas mulheres procuram um cirurgião plástico para fazerem a reconstrução mamária. Muitas dúvidas podem surgir, se há necessidade, se a gente conhece, de repente, alguém que precisa realizar essa cirurgia. A gente vai falar um pouquinho sobre esse tema procurando esclarecer algumas dessas dúvidas de você que está na audiência. Se a gente falar aqui e você tiver mais alguma questão, quiser interagir conosco durante a entrevista, fique à vontade pela internet. O seu contato conosco acontece pelo Vida Plena, arroba Boa Vontade. Sua pergunta chega aqui, a gente faz ao vivo para o nosso especialista. Ou então você manda, ou liga para a gente e manda sua pergunta também para o pessoal que atender a ligação na super rede Boa Vontade e Comunicação. 0-300-10-07-940. Nós estamos recebendo aqui no nosso programa o cirurgião plástico, o doutor Marcelo Olívan. Queria agradecer a presença do senhor, doutor Marcelo. Seja sempre bem-vindo aqui ao Vida Plena. Prazer é meu, muito obrigado pelo convite, Letícia. Queria começar falando justamente sobre o que seria, no que consiste a reconstrução da mama, doutor. Então, o que acontece? Quando a gente tem um câncer, uma patologia que é um tumor, um dos tratamentos é você tirar aquele câncer, tá? Quando você retira aquele câncer, você pode retirar um pedaço da mama ou você pode tirar a mama inteira. Quando você resseca um pedaço da mama, você vai ter o quê? Uma de simetria, uma mama diferente da outra, você vai precisar arrumar essa mama, deixar de uma forma natural, bonita de novo. Ou você pode ter que tirar essa mama inteira, essa glândula mamária inteira, e você vai precisar fazer uma reconstrução, porque senão essa paciente fica sem mama. Aí, nesse caso, a gente usa tecido ou da própria paciente ou uma prótese de mama. Ah, certo. Quais seriam as diferenças, por exemplo, na hora de diagnosticar a necessidade de uma prótese ou então a reconstrução feita com o próprio tecido da paciente, doutor? A gente precisa ver se essa paciente, se foi uma ressecção parcial da glândula, ou seja, só tirou um pedaço da glândula, você pode usar a própria mama da paciente para fazer essa reconstrução. Se ela tiver uma mama grande, uma mama volumosa, você acaba fazendo uma própria plástica mamária e reconstrói essa mama. Outra opção, paciente que já teve filho, tem um pouco de flacidez no abdômen, um pouco de gordura do abdômen, você pode usar esse abdômen e levar esse tecido para a mama. Quando essa paciente não tem essas opções, ou seja, você não consegue usar o remanescente de mama dela, seja porque ela tirou uma quantidade muito grande ou porque a mama é muito pequena, ou ela não tem áreas doadoras no corpo, normalmente o mais importante seria o abdômen, aí você faz uso de um implante mamário para preencher esse volume. Certo. E essa reconstrução, ela pode ser feita no momento da mastectomia, no momento que há a retirada desse material ou tem que haver um intervalo? O ideal é no momento, por alguns fatores, tá? A gente tem tanto fator, acho que o mais importante, o psicológico da paciente, já sair com essa mama reconstruída dessa cirurgia, não ter aquele impacto de de repente você acordar sem a mama. Você fazer uma reconstrução imediata, seja com tecido ou seja com algum tipo de material aloplástico, um espessor, uma prótese, essa paciente tem esse lado humano, que eu acho que é muito importante para a mulher. E também pela facilidade técnica, é mais fácil você reconstruir uma mama logo depois que ela está retirada, logo depois da cirurgia, do que depois que sofre todo o processo de cicatrização, todo o processo de fibrose, às vezes essa paciente vai ser passada por uma radioterapia, então isso altera as condições locais do tecido, não o que não possa, mas é mais fácil, é mais tranquilo, não só essa parte técnica, como a parte psicológica da paciente, a gente fazer uma reconstrução imediata. Além de que ambos são procedimentos cirúrgicos, então há toda a questão de anestesia, de internação, que você não precisa repetir uma segunda vez se você faz ao mesmo tempo o processo. Sim, normalmente as cirurgias não seriam nem um procedimento anestésico, que seria o impeditivo, acho que é mais a condição local mesmo do tecido, quando você faz uma radioterapia ou sofre uma cicatrização, esse tecido muda, ele pode ficar mais endurecido, menos elástico, mais difícil de se colocar uma prótese. O senhor mencionava a radioterapia, é possível fazer a radioterapia mesmo com o implante? Sim, é comum, inclusive é algo... É recorrente. É comum. Tem algumas indicações, o tratamento do câncer de mama é multidisciplinar, então ele não é apenas o cirurgião plástico, é o cirurgião plástico, o mastologista, o radioterapeuta, o oncologista, todos esses vão determinar qual que é o melhor tratamento para essa paciente. Sempre que você faz alguma técnica que sobra tecido mamário, vamos supor, você tira só um pedaço da mama, ele sobra algum tecido mamário ou sobra aréola, alguma coisa, é indicado essa radioterapia. Isso de uma forma bem simples para você entender. Sim, sim, porque em tese aquele tecido pode estar contaminado de alguma maneira. Exato. Ele pode ter alguma célula microscópica que a gente não consegue identificar, que não consegue ver que pode dar um câncer no futuro, então você irradia aquela área. fato de você ter um implante, não tem problema de você ter aquele implante. Muitas vezes você faz até um meio termo, você deixa um expansor de tecido, que é como se fosse uma bexiguinha cheia de soro, aí a paciente faz a radioterapia, faz a quimioterapia, mas tem um volume mamário. E depois que ela completa todo esse tratamento, você troca esse expansor de tecido por uma prótese mais definitiva. E doutor, uma dúvida que muitas vezes surge é com relação à sensibilidade. muda diante da reconstrução mamária, da implantação de uma prótese? Então, como eu comentei, depende do quanto você tirou de mama. Tem algumas mastectomias que são completas. Então, você tira o complexo arelo-papilar, ou seja, você tira areola, mamilo, toda a glândula, você desnerva toda aquela pele. Essa paciente vai perder 100% da sensibilidade. Até os casos que você só tira um nódulo, ou só um pedaço pequeno, a gente chama de um setor da mama. Você pode fazer uma reconstrução com glândula ou com prótese. Aí, sobrou muita estrutura. Então, sobrou areola, sobrou varia, inervação. Aí, a paciente não tem essa perda de sensibilidade. Então, existem técnicas que tiram toda a sensibilidade e técnicas que tentam preservar. O que vai definir é o tipo de câncer que ela tiver. Tem que se eu mostrasse um pouquinho das próteses, para que as pessoas que estão nos acompanhando tivessem uma ideia do que a gente está falando quando a gente fala das próteses mamárias. Aqui eu trouxe dois exemplos, para a gente ver a prótese mamária, como ela se encaixa no corpo, no perfil de cada paciente. Se a gente olhar, você vê que essa prótese aqui, elas são o quê? A prótese que a gente chama anatômica. Por que anatômica? Porque essa paciente perdeu a mama, a gente quer restaurar uma anatomia normal de mama. Certo. As duas são anatômicas, mas elas têm uma diferença entre elas. Qual que é a diferença entre elas? Essa você vai ver que ela é mais alta, mais estreita, essa é mais larga e mais baixinha. Sim. Por quê? Porque depende do tipo de tórax. Ah, certo. Se a paciente é uma paciente mais baixa, com tórax mais largo, ou se ela é uma paciente mais alta. Então, você teria hoje, acho que uns 240 modelos de tipo, de prótese, de tamanho. Para ficar o mais natural possível, essa mulher não ter as diferenças. Isso. E assim, vamos supor, ah, tirou um pedaço da mama, você precisa já usar um volume de prótese que seja compatível com a mama do outro lado. Claro. Então, você tem uma gama enorme de tamanhos, de modelos, e aí você acaba utilizando uma prótese nesse sentido, que ela tem um aspecto anatômico, ela vai lembrar uma mama natural, aquilo que essa paciente perdeu e no formato do tórax dela. Perfeito. Agora, doutor, uma dúvida que a gente tem é com relação à qualidade desse material, à troca dessas próteses, porque a gente nota, por exemplo, o pessoal em casa, claro, não está percebendo, mas ele tem uma textura, inclusive, isso é por conta de qualidade? Como que funciona isso? Então, a prótese de mama, vou falar rapidinho aqui da prótese só para a gente saber, a prótese terá na quinta geração já do implante mamário, tá? Certo. Então, hoje em dia, a prótese é muito mais segura, a prótese é uma prótese que não rompe, é uma prótese que o gel de dentro dela é um gel que ele é alta coesividade, ou seja, ele parece uma gelatina bem densa. Então, se você pegar uma prótese de mama e cortar ela no meio, ela não vaza, não espalha mais pelo corpo, você não tem mais esse tipo de risco, ela é firme contra impacto para não romper. Então, você tem toda uma tecnologia aí de 50 anos de implante mamário para você dar essa segurança para essa paciente. Tanto que uma dúvida das pacientes, às vezes, me perguntam assim, nossa, mas a prótese pode dar câncer? Sim. Se a prótese fosse dar câncer, não seria exatamente a prótese de mama utilizada para a reconstrução de mama de quem tem câncer. Então, ela não dá câncer. Não dá câncer. Isso já ficou em 50 anos de estudo, isso daí já está comprovado que a prótese de mama não dá câncer. Tem uma diferença entre um tipo e outro? O revestimento, tá? Isso aqui já é o revestimento. Essa daqui é uma prótese que a gente chama de revestida de pó. Por dentro, elas são gel de silicone igual. Igual. A diferença é o que entra em contato com a paciente. Esse aqui é um gel de silicone texturizado e esse aqui é o gel de silicone com uma película, uma camada que se chama de poliuretano. Tá. A diferença é mais assim, a chance dessa prótese ter uma contratura, que é endurecer, ou chance dessa prótese rodar. Essa prótese, ela adere mais ao tecido, ela não se desloca. Essa daqui, ela é feita para aderir um pouco mais, mas ela pode ter algum grau de mobilidade. A gente está falando dessa evolução da tecnologia feita. Por isso que eu te falei, aquilo que a gente tem uma prótese para cada tipo de mulher. Às vezes é melhor ela usar esse tipo de implante, às vezes ela é melhor usar esse tipo de implante. Caso a caso, não é, doutor? Mas você tem uma tecnologia boa hoje em dia para dar uma segurança para a paciente, para dar um material que vai ter uma durabilidade de anos, chega a durar 10, 15 anos, e que ela vai monitorar essa prótese de mama e ver se tem algum problema ou não, tanto numa cirurgia estética como numa cirurgia de reconstrução de mama. Um exame anual, a mamografia, o ultrassom, vai ver se essa prótese está rompida, se tem alguma coisa diferente, se ela está endurecida. Uma em cada 10 mulheres vão ter um câncer de mama. Então é obrigatório a mulher fazer esse exame anual. Não pode falhar. Por quê? Porque quanto mais cedo você diagnosticar o câncer, maior as suas chances de cura. Então se você tem um câncer que todo ano você está examinando, você sempre vai pegar esse câncer no início. No começo. E aí o tratamento é bem menos invasivo. Bem menos invasivo, um trauma é muito menor e a chance de cura é muito maior. Porque você esperar anos para fazer um diagnóstico ou meses, aí às vezes você pode perder o tempo e se tornar uma doença mais avançada. Certo. A gente tem uma pergunta, Lúcia Souza, de Brasília, no Distrito Federal. Muito obrigada, Lúcia, pela participação. A gente inclusive já conversou sobre isso, mas ela ainda ficou com dúvida com relação à retirada parcial da mama. Quem retirou parte da mama pode fazer esse aumento, essa reconstrução após um câncer, correto? Correto. Lúcia, então, como é que funciona isso daí? Você tirou um pedaço da sua mama, a gente chama de setor ou de quadrante. Ou seja, você tirou um segmento ou um quarto da mama, por exemplo. Primeiro depende do tamanho da sua mama. Se a sua mama tiver um volume bom, vamos supor, uma mama tamanho de um sutiã 46, é uma mama que tem um volume bom. Você consegue, com o próprio tecido mamário, reconstruir essa mama. Certo. Certo? Aí você faz uma plástica na mama de outro lado para elas ficarem semelhantes, você não precisa de um implante. Mas vamos supor que você tenha uma mama pequena, você usa um sutiã 40, 42. Você tirou um quarto dessa mama, às vezes não sobra volume suficiente nessa mama para você fazer uma reconstrução com o próprio tecido. Aí você utiliza o implante. Tá. Essa é a situação. Aí precisa ver qual que é a situação da Lúcia. Se ela tem quantidade de mama suficiente, ela já faz uma plástica imediata de mama. Se ela não tem quantidade suficiente, ela vai precisar de um implante. Perfeito. Doutora, a gente já está chegando ao fim da nossa entrevista, do nosso bate-papo, mas queria, antes de encerrar, falar sobre a gratuidade da cirurgia. Completou um ano a lei que liberou a realização da cirurgia de reconstrução da mama pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, no momento da retirada do tumor. E esse processo, sendo gratuito, garante que mais mulheres, que infelizmente tenham que passar por esse processo de superação, inclusive do câncer, tenham aí a sua autoestima renovada e consigam viver tranquilamente e melhor a sua vida. Exato. Saiu essa lei nova, que a mulher, depois de um diagnóstico de câncer, ela tem 60 dias para iniciar o tratamento. E sempre se procura fazer, por tudo aquilo que a gente comentou no início, aquele fator tanto psicológico como até da qualidade da reconstrução, você fazer a reconstrução imediata. Ainda não conseguimos atingir, no Brasil inteiro, 1%, mas no mundo inteiro. Nenhum país consegue ainda fazer uma reconstrução de 90, 95% dos casos de câncer, mas é o nosso objetivo. É conseguir, assim, o apoio até da própria sociedade, agente cirurgião plástico, incentivar as mulheres que questionem, que peçam, que solicitem a reconstrução, que é um direito delas. Com certeza é um direito delas e a gente também vai brigar junto por isso. E a gente conversa sobre esses assuntos aqui, inclusive neste espaço, na certeza de que é na informação, nessa conscientização das pessoas, que a gente consegue fazer com que todos tenham os seus direitos respeitados e, acima de tudo, que as pessoas consigam se sentir ainda mais felizes, recuperadas diante de uma situação que é uma situação difícil, não só para a paciente, mas para a família também que está envolvida em todo esse processo. Exato. Essa parte humana é muito importante. A gente defende junto com vocês que ajudam bastante. Mas eu queria agradecer a presença do senhor. Queria convidá-lo para voltar aqui ao Vida Plena, para a gente continuar conversando sobre esse tema. O prazer é meu, Letícia. Obrigado por estar aqui, para poder esclarecer um pouco. Vida Plena. Vida Plena.